É su-re-al! E assim, isso é assombroso! Ei pessoal, bem-vindos a esse canal! Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito e hoje nós estamos em mais um episódio do Gustavo Report na saga Johnny Depp vs Amber Heard Pois é, o caso de hoje tem a ver com novas bombas envolvendo os documentos judiciais que foram abertos, liberados e eu vou trazer pra vocês aqui, gente do céu, vocês vão ver aqui informações muito fortes então se prepara porque é isso mesmo que você viu no título então vem comigo, antes eu já quero passar um recadinho pra você Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está... está nos seguindo! E então a van... para! Ao lado delas! Então não deixe de conferir a minissérie Pássaro Negro é uma atração tão bonita são 14 episódios e a minissérie está completa aqui no canal você encontra o link fixado no primeiro comentário as outras minisséries A Escada, Elizabeth Holmes, Ana Delville, Psiquiatra e Roubou a Vida do Seu Paciente estão todas completas aqui no canal então você consegue encontrar com muita facilidade você pode achar todos esses links que eu mencionei aqui vai lá, você vai achar os episódios criminais histórias bombásticas, quando o Estranho chama então confira, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? E neste momento eu já quero agradecer as pessoas que estão contribuindo através do Valeu Demais incluindo a queridíssima Neide Vaz de Medo eu agradeço demais pelo carinho e a Rebeca Silveira que fez transferência pelo Pix eu fico muito contente, lisonjeado por ter essa atenção, essa dedicação todo esse amor que eu recebo das pessoas e esse afeto, essa responsabilidade que quem doa sente aqui em relação com o canal de querer ajudar, de querer apoiar eu fico muito feliz e saiba que eu sou muito grata eu desejo que vocês possam se sentir retribuídos e possam ser retribuídos o dobro, tá? de tudo que quem pode ajudar está fazendo aqui no canal eu fico muito feliz, ok? e a gente vai começar esse caso agora bom, entre os milhares de documentos que foram liberados e aí está horrores em material em PDF tem um específico que eu achei muito importante para compartilhar já essa semana com você que é esse que está no PDF 12 é uma advogada americana ela está separando, eles fizeram uma vaquinha lá no canal dela e eles arrecadaram 1.200 dólares que era o dinheiro necessário para que ela pudesse retirar esses documentos eu achava que qualquer um podia ir lá e pegar os documentos de graça mas parece que tem que pagar bom, continuando ela pegou e ela, na gentileza, colocou esses ela subiu todo esse material para a internet ela colocou de forma muito organizadinha no site dela então quem quiser pode ir lá e baixar e aí tem um PDF, que é o PDF do Incidente 12 que é uma prova de que o hematoma foi adicionado às fotos e aí essa emoção eu acredito que tenha sido escrita pela equipe do Johnny Depp porque eu vou trazer na íntegra para vocês olha agora, tá? Começa assim em minhas análises anteriores destaquei o fato de que o hematoma da bochecha ligeiramente levantada da Sra. Heard poderia ser vista em todas as fotos de lesões que ela deu em evidência para o Incidente 12 no julgamento do Reino Unido além da foto dela em pé na frente da geladeira eu fiz o ponto em que o hematoma ainda não poderia ter sido formado e, portanto, a fotografia da Sra. Heard na frente da geladeira deve ter sido realizada em um outro momento diferente e bem antes de outras lesões do mesmo incidente isso ainda é suportado por duas páginas de calendário que podem ser vistas na porta da geladeira atrás da Sra. Heard o primeiro dos quais mostrou o mês de janeiro ou fevereiro de 2015 quase um ano antes do incidente no entanto, a Sra. Heard introduziu a mesma foto em evidência no julgamento de Furfax só que dessa vez o hematoma inchado reapareceu milagrosamente na bochecha da Sra. Heard aí o PDF continua abaixo estão duas imagens ampliadas da mesma parte do rosto da Sra. Heard tiradas para o julgamento do Reino Unido original e as imagens Furfax PDF dadas em evidência pela Sra. Heard não há dúvida de que a fotografia do julgamento do Reino Unido foi retocada para remover o hematoma e outras manchas próximas da bochecha da Sra. Heard aí agora vocês vão ver esse novo leque de duas fotos olha isso o hematoma visto diretamente abaixo do olho direito da Sra. Heard também é significativamente diferente entre os dois da fotografia usando o círculo de luz refletida visto no olho direito da Sra. Heard como marcador a linha tracejada amarela desenhada verticalmente a partir desse marcador não cruza o hematoma visto na foto do Reino Unido mas faz o hematoma na foto de Furfax com uma quantidade significativa do hematoma à esquerda maior há também manchas escuras vistas em ambas as fotos à direita do hematoma que estão totalmente em locais diferentes entre as duas fotos a linha amarela vertical com setas que aponta para uma mancha escura em cada uma das duas fotos então aí explica que isso cruza o canto do olho da Sra. Heard em posições totalmente diferentes entre essas respectivas fotos aí no caso a Operef continua explicando que provando assim que essas são manchas diferentes nos quais nenhuma delas é visto em outra foto aí agora vocês olhem aí então o texto que aparece nessa foto diz assim há também umas linhas escuras que formam uma forma de V indicado pela seta azul que pode ser visto do outro lado da contusão na foto de Furfax mas não pode ser visto na foto do Reino Unido os hematomas não tem o mesmo formato e o hematoma na foto de Furfax parece um pouco maior do que a foto do Reino Unido é evidente que uma imagem de um hematoma foi colocado em camadas em cima de cada foto provavelmente em ocasiões separadas usando um editor de fotos e que o processo de plumagem que é mistura as bordas e o corpo de hematomas mudou significativamente a aparência do hematoma entre as duas fotos a análise acima dá uma prova irrefutável de que o hematoma foi visto sob o olho direito da Serta Heard foi photoshop em uma fotografia pré-existente nesse caso uma fotografia que foi evidentemente tirada meses antes do incidente real gente eu não sei se eu tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo nesse momento porque eu só me vem assim criminosa, quadrilha, bandidos assim, isso assim é surreal, é surreal, é assim, é bárbaro, é bárbaro gente, assim, eu fico pensando a Elaine ter sido demitida olha, meu Deus, olha, realmente a Ember fez a coisa certa em demitir, só não sei se esses advogados que ela contratou agora são melhores ou piores porque a equipe não ter percebido que tinha um calendário ali atrás é surreal e assim, isso é assombroso, tá? porque chega a ser engraçado agora porque as coisas vêm à tona e tal mas é assombroso isso porque quando uma coisa dessa forjada, tá? e em qualquer outra realidade a gente esquece que eles são pessoas famosas mas vamos supor, se alguém forja isso o que é mais provável seria, no caso, uma mulher nesse tipo de situação com a foto mas hoje em dia do jeito que as pessoas estão tudo é possível, inclusive homem armar um negócio desse mas assim, ela tirou essa foto em 2015 então assim, isso que muda tudo isso muda tudo ao nível hard, hard por quê? porque significa que de 2015 ela já estava planejando fazer alguma coisa muito, mas muito antes das coisas desabarem ela de repente olhou e falou olha, quer saber, eu acho que isso aqui não vai dar certo Johnny não vai me aguentar para sempre então eu já preciso começar a me preparar e aí surgem as provas que não provam nada que a gente tanto comentou aqui a gente tem duas opções aqui ou a vaidade dela era tão narcisista que não permitiu que ela se machucasse tanto quanto precisava para essas fotos ou há pessoas que dizem inclusive eu não consegui ver acesso e tal mas tem gente que diz mesmo parece que nesse dia essas conduções são de um procedimento facial ou no caso botox toxina botulínica e que isso faria sentido com essas marcas aí ela deve ter olhado e falou ai eu estou com essa marquinha vou aproveitar que quando as pessoas olharem vão falar gente o Johnny deixou ela em cativeiro 30 dias assim né porque essa marquinha aí prova tudo e aí ela já tirou guardou olha olha o nível olha o nível olha o perigo assim olha isso é assombroso isso é assombroso isso é assombroso porque se o Johnny Depp não tivesse dinheiro recursos ia ser difícil sair dessa tá ia ser difícil sair dessa porque ele teve que ter muitos recursos para conseguir imagina ainda e a sorte dele é que isso aconteceu nos Estados Unidos porque se tivesse acontecido aqui provavelmente ele já tinha sido preso antes mesmo dela sair do tribunal a primeira vez que ela foi que o James tinha ficado lá na porta lembra? a tocaia para fotografá-la e tal antes mesmo dela sair eu acho que ele já tinha sido preso acho que o julgamento é que não ia ser televisionado nunca já consigo imaginar o povo não não cancela dá uma ordem aqui não vai televisionar ixi aqui não tem jeito mas ele teve recursos financeiros que sustentaram todos esses anos então foi o tempo dos advogados foi o tempo dele porque ele passou por entrevistas passou por treinamentos eles interrogaram o Johnny lógico vocês não acham que ele sentou ali na frente e os advogados fizeram aquelas perguntas pela primeira vez eles devem ter feito isso muitas vezes ali com ele preparou o cliente e aí houve todo esse esforço dedicado para conseguir desmascarar essa mentira isso assim é muito grave é gritante eu olho e cada vez mais eu olho pro meu episódio aquele do veredito do meu veredito tá não porque o veredito do Johnny Depp ainda não tinha saído foi no episódio 11 o meu foi no episódio 10 foi no episódio 10 né ou foi 9 acho que foi o 10 um dos dois não interessa vai aparecer aí e eu dei o meu veredito quem lembra na época eu fiquei uma madrugada inteira gravando aquele vídeo e aí quem lembra assim foi um monólogo muito grande eu falei muita coisa e dei no geral o que eu faria né se eu fosse se o júri fosse eu e tal e eu condenei a Amber a alguns anos de prisão e realmente eu não me arrependo e vejo como eu estava certíssimo porque isso assim é criminoso no nível chocante isso gente isso aqui que é uma questão doméstica vocês imaginam questões que envolvem empresas poder muito dinheiro o que não devem fazer por aí e como a Amber fez aqui assim é berrante isso isso realmente é de deixar qualquer um desnorteado olha eu não sei nem o que dizer pra vocês porque realmente né ela não viu o calendário ali e não adianta dizer por favor não vem dizer nos comentários ai não essa foto é de 2016 é que ela esqueceu de tirar o calendário ninguém fica com o calendário com o calendário atrasado na geladeira tá não engulo essa não engulo essa se tem alguém ainda que precisa de alguma prova para entender que essa mulher é culpada please por favor compartilha o link desse vídeo passa o link desse vídeo porque as pessoas precisam ver isso aqui ela tirou entende uma foto em 2015 disse ele já tinha acabado de me agredir 2016 olha que absurdo que coisa absurda é assim de deixar a gente impressionado mesmo como ela é capaz como ela é capaz e como ela é calculista a Amber é calculista ela estava planejando alguma coisa muito há muito tempo então Johnny não teve noção da cilada que ele entrou quando ele permitiu a contratação dela para o filme diário de um jornalista bêbado ali foi foi a derrocada meu amigo foi a derrocada a gente tem que cuidar porque as vezes a aparência ela é tão bonita ela é tão linda o rosto dela tem uma coisa naquele rosto dela que é impressionante você fica assim estonteado da beleza dela inclusive quando vocês lembram aqui nos primeiros vídeos eu falei que embora eu não fosse fã eu já tinha visto a Amber num filme o Johnny num filme e a Amber inclusive eu não esqueci dela quando eu vi e tal na época que eu descobri que ela era casada com o Johnny Depp quando isso tudo começou quando eu bati o olho nela eu lembrei do filme falei ah eu sei aquela moça porque a beleza dela eu achei ela tão bonita no filme na época que eu fiquei impressionado nossa gente que moça bonita então quando eu a vi a primeira coisa que eu lembrei foi do filme então a beleza dela é assim deslumbrante né isso lá no filme imagina pessoalmente como ela não devia ser mais nova e tal e o Johnny deve ter ficado assim encantado né e a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque as pessoas que mais que mais são atraentes né apenas com a beleza com a superficialidade embora a beleza seja importante não não é isso que eu estou dizendo mas quando todos os atributos de um indivíduo estão apenas no externo sai correndo tá fora não olha para trás assim ó sai desesperado chama um táxi um Uber pede carona pro primeiro caminhoneiro que estiver passando fala amigo abre essa porta e me leva para o mais longe daqui atravessa o oceano se for preciso mas fica longe dessa pessoa isso aqui é uma prova estamos vendo com os nossos olhos e que o ser humano é capaz não interessa se é homem se é mulher quando a pessoa tá quando a pessoa tem um desvio de caráter nesse ponto aqui ela vai fazer o que for preciso tá o que for preciso para derrubar o outro custe o que custar e outra coisa que eu posso comentar sobre essas fotos aí mesmo que isso aí não fosse Photoshop ou então não fosse procedimento estético seja como for tá parece que a Amber costumava ficar acordada a noite toda né usando as substâncias a gente viu isso aí nos depoimentos os olhos dela estariam escuros de qualquer maneira então isso também não prova nada nem se ela tivesse levado um tapa na cara de uma ovelha os olhos dela iam ficar daquele jeitinho ali então assim é repugnante acho que a essa altura do caso mais de 20 episódios depois acho que eu tô quase chegando a 30 episódios dessa saga é realmente impressionante as descobertas eu não sei se ainda a gente vai ter uma descoberta tão chocante como essa porque essa me chocou essa me chocou e me deixou assim sem palavras mas se tiver alguma ainda com certeza será bem vinda porque não posso deixar de dizer para vocês o quanto eu estou aprendendo com esse caso as pessoas não são o que parecem e as vezes as pessoas muito bonitas podem estar escondendo uma coisa terrível dentro de si espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente ainda tem mais atualizações do Johnny Depp esses dias ai minha gente tem muita coisa boa tem muita coisa legal vindo por ai lembre-se que o episódio do Ezra Miller bombástico vai sair na sexta-feira se... olha vocês vão ouvir assim tanta coisa faz pipoca prepara uma limonada senta no sofá se você me assiste pela televisão liga o som porque você não vai acreditar mas assim é um mas assim é um 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 ai não sei nem usar as palavras não sei usar as palavras mas é assim é bárbaro que episódio bárbaro vai ser um mega episódio e eu vou contar em detalhes tudo que tem acontecido reuni tudo fontes fui atrás vocês não tem noção os detalhes aqui são exclusivos e é muita coisa boa vindo na sexta-feira sábado a gente vai ter um caso criminal então não se esqueça disso a gente não teve um caso criminal na semana passada eu vou recompensar ali o pessoal que é fã do Namira vou trazer uns casos extras assim para repombo do que a gente perdeu se você quiser saber mais sobre mim adquire meu livro perfeito tranho já está disponível lá no meu site ou você fala comigo pelo instagram o livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa essa história tem mais reviravoltas esse julgamento e um vilão pior pior do que a Amber Heard é difícil de acreditar eu sei mas acredite está neste livro este vilão terrível você pode me seguir pelo instagram Gustavo Nps canalista você pode também conhecer meu canal lá no telegram e também eu tenho um canal de cortes as análises são reportadas e postadas lá então lá é só análise dos episódios dos casos que eu trago aqui se você quiser confira se inscreva naquele canal sua participação por lá é muito bem vinda e não deixa de conhecer as outras atrações aqui as playlists você acha tudo para início você está vendo está mostrando aí a sua tela clica início você vai ver lá seção por seção dos links das playlists das séries e das atrações que temos por aqui a gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo até mais pessoal tchau